Olá pessoal, continuando o vídeo aqui da reforma do Micrologic M1000, aqui está já pré-montado o painel com a pintura, que eu fiz a pintura com spray de latinha com a tinta de alta temperatura e eu mascarei essas partes que tem serigrafia e pintei só a bordinha. O resultado ficou muito bom ainda que eu não terminei, eu só passei a tinta nas bordas e dei uma lixadinha de leve com lixa 1200 para dar uma igualada, mas só na junção das tintas, mas ainda eu não passei o verniz, mas eu acho que nem vai precisar passar o verniz, só dando um polimento vai ficar bonito. Esse botão aqui, olha o ronco que tem o a ventoinha, tá com rolamento ruim, falta de lubrificação, tem que trocar mesmo. Então, tá sem esse botão aqui e dificilmente vai achar né, então eu vou fazer um botão com massa plástica e uma caixinha, é que eu nem ia fazer agora, mas como eu achei uma caixinha, isso aqui é uma caixinha de lâmpada, aí eu achei ela e eu falei assim, fica dá certinho aqui para fazer o botãozinho. Então eu fiz aí, enchi a caixinha, cortei a caixinha, enchi e coloquei a massa plástica aqui, eu coloquei, estou colocando esse parafuso, para ficar o buraco do, aqui do, da chavinha né. Também o botão tá maior né, eu vou esperar dar uma secada e esse parafuso vai sair daí e também eu vou acertar o, essa massa com o estilete e depois com o lixo, serra né, vou serrar, vou dar o acabamento para ficar quadradinho aqui nessa posição. Então, é, não só esse botão, esse botão é, é o, é mais fácil de fazer porque é um tamanho grande, então, mas às vezes se precisar fazer algum botão e uma chavinha de, uma chave alavanquinha, às vezes dá para fazer, é, artesanalmente, porque como não acha, então dá para ser feito artesanalmente. Depois de seco aí ó, cortei ele na metade, tirei o papelão, com estilete, fui dando uma ajeitadinha com estilete, depois passei a lixa, lixei com lixa grossa, depois com lixa mais fina, passei um, um prime para dar uma nivelada, e lixa com lixa fina, aí, até encaixar no lugar, encaixando no lugar, aí, passei a tinta. Pintei, pintei já, né, passei um primer para tirar os furinhos e uma tinta, uma tinta, que tinta que eu passei aqui, tinta epóxi, tinta epóxi spray. Ficou bom o acabamento aí, aqui dentro do, no painel agora, vou encaixar ele aqui, aí, aí, vê como ficou, ficou bom, né, ficou bom sim, um botão desse é, dificilmente encontrar, então é uma opção boa, agora, é, ele só está encaixando, aqui, né, tem um furinho aqui atrás, ó, eu passo uma cola, uma cola, tipo, uma cola meio, tipo silicone, e fixo, eu, fixo o botão aí, ficou bem, ficou bem funcional, e ficou bonito. Aqui o, os potenciômetros, potenciou os, os nobres aqui, eu já pintei também, agora, agora, vou ter que trocar o, os potenciômetros, né, tem que trocar os potenciômetros, aqui, é, foi pintado, aqui, com, um spray, um spray de latinha, eu não usei aerógrafo, e, mas, o resultado, ficou bom, o, agora, falta, falta, o, eu não passei o verniz ainda, mas, já, já, tá bonito, talvez, acho, nem vou passar o verniz, talvez, vou passar uma cera só, porque ele, tá meio, tá meio fosquinho, tá meio fosco, aí, passando uma cera, acho que dá uma igualada, deu uns retoques aqui na, na serigrafia também, ó, tinha umas falhinhas, ali, ó, então, de longe, de longe, já melhorou, ó, tinha algumas falhinhas, deu umas pincelas, aqui, também, tinha uma falhinha, ó, no risco, e, tinha umas, tinha umas marquinhas, aqui, ó, onde que tinha, aqui, acho que aqui, né, aqui, tava, uma mancha, aqui, tinha um risco, ó, aqui, tinha um risco, ó, então, é, ó, pinceladinha, de longe, como o painel é preto fosco, de longe, você não enxerga nenhum defeito, fica bonito, ó, principalmente, agora, o, a gente, na faixa, ali, de 50, 60 anos, tá com o olho meio, cansado, não enxerga os defeitos, só com, um, 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 lente de aumento, pra enxergar os defeitos, então, agora, por fora, o painel, praticamente, tá pronto, aqui, em cima, também, aí, eu vou, agora, vou mexer a parte de dentro, então, pessoal, se inscrevam, compartilhem, deixem o like, comentem, e, até o próximo vídeo, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri